Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Bom dia, gente! Bora começar mais um vídeo. Já estou arrumadinha, tô falando baixinho porque a casa toda tá dormindo, porque estou indo ao médico. Eu tenho reumatologista, saiu um calombo aqui na minha mão, não sei se vocês estão conseguindo ver, tá vendo? E eu também tô com algumas dores nas articulações e eu passei no ortopedista e o ortopedista me encaminhou pro reumatologista, porque aqui é um cisto, cisto de Berk que fala, e aí eu vou fazer uma cirurgia, vou tirar e tal, mas essas outras dores, segundo o ortopedista, não tem nada a ver com a área dele, tem que passar com o reumatologista e aí acharam um encaixe pra mim e eu estou indo pra lá. Então, vou gravar pra vocês um pouquinho, não sei se vou conseguir gravar muito lá, né gente, mas vou começar o vlog de hoje pra vocês, logo cedo, madrugando, indo direto pro médico e vamos que vamos. Gente, se mora comigo, deixa o gostei, se inscreva, ativa o sininho, acabei de dar uma retocadinha na minha unha aqui, inclusive eu retoquei a unha e agora não consigo pôr a sandália. Ô Jesus, ai meu Deus, daqui a pouco o homem chega aí e é isso, é numa cidade vizinha, não é na mesma cidade que eu vou, então eu vou de transporte público, né, que eles passam aqui, pegam e levam a gente e gravo pra vocês o que eu consegui, se bom. Cheguei, meu povo, cheguei, deitei um pouquinho, porque eu tava com uma crise de enxaqueca monstra, aí deitei um pouquinho, agora eu já tô melhor. Tô um pouco ruim do estômago ainda, mas tô melhor. Tomei um enxaque, que é o que eu tomo pra enxaqueca, e aí eu durmo um pouco, ele já faz efeito, eu já acordo bem melhor, sabe? Só quem tem enxaqueca sabe, você levanta cedo e eu não consigo dormir bem à noite, porque é só assim, gente, quando eu tenho médico no período da manhã, eu fico acordando várias vezes na noite, eu não sei o que acontece comigo, gente, não importa. Agora a gente tá com um propósito, que é um propósito de vida, na verdade, né, não tem data pra acabar, não, a gente quer fazer isso, adotar esse hábito pra vida, e já fica a dica pra vocês, que é o propósito de não pegar o celular e dar a nossa primícia do dia pra Deus. Então a gente não pega o celular nem pra ver a hora, na hora que levanta, a gente já acorda, a primeira coisa que a gente pega é a Bíblia, faz o devocional, e depois vamos pegar o celular, ver que horas são e resolver a vida. E aí nisso, eu... Mas acho que não teve a ver com isso mesmo, porque eu já sou assim, mas com isso eu fiquei acordando várias vezes à noite, várias vezes à noite. E aí, gente do céu, que loucura, até que eu consegui, fui lá, levantei, fiz meu devocional, aí fui ver a hora, tinha acordado bem mais cedo do que deveria, aí fui, me arrumei com calma, no fim deu tudo certo, né? Peguei uma chuvinha na ida, agora já tá sol, já tá um vento gelado com sol ardido, que é assim que está, tá uma mistura. Pra vocês terem uma noção, fez 10 graus na semana passada, no domingo, fez 10 graus, na segunda já tava 40. Ou seja, tá uma doideira que, olha, não consigo mensurar pra vocês a loucura que tá. Mas... E aí, nossa imunidade que lute, né? Pra aguentar esses picos doidos. Mas vamos que vamos. Aí eu passei num reumatologista, que eu primeiro passei num ortopedista, e ele me encaminhou pro reumatologista. Ele passou uma bateria de exames, aí eu vou fazer esses exames, vou esperar eles marcarem, vou fazer, tem vários exames de sangue e tal, uma checagem lá completa pra ver o que é, porque ele tá desconfiando que seja ou reumatismo, que ele falou que é hereditário, ou fibromialgia, que foi o que o ortopedista achou que era e por isso ele me encaminhou pro reumatologista. E aí, o reumatismo é hereditário, e essa fibromialgia, ela aparece quando a gente tem algum trauma forte, algum estresse emocional muito forte, ela pode desenvolver. E, né, teve a coisa do braço, enfim. Então, ele falou que pode ser que seja fibromialgia, aí tem que tomar remédio, enfim. Uma doideira que aparece, né, gente? Meu Deus do céu. E aí, aproveitei pra falar pra ele sobre dois suplementos que eu tô tomando, porque eu ingeri na minha dieta, né, digamos assim, que já faz tempo que eu... faz uma semana, não faz muito tempo, não. Faz uma semana que eu tô tomando, faz tempo que chegou, mas eu só comecei a tomar faz uma semana, que é ômega 3 e polivitamínico. Aí eu perguntei pra ele se era bom eu tomar, ele falou assim que é ótimo, ótimo tomar. Única contraindicação é pra quem é alérgico a marisco, essas coisas, mas de resto, de boa. E eu tô tomando, tá dando certo, não tive nenhuma reação alérgica, não precisa de receita. Vou até deixar aqui pra vocês, inclusive o polivitamínico é ótimo pra imunidade, pra quem tá sofrendo com essas quedas e subidas de temperatura, essas loucuras, oscilação, é muito bom tomar. E ele falou que é uma das melhores coisas. Como ele não pode me medicar agora, porque ele vai ter que checar, fazer todos os exames, eu já vou começando inserindo elas. Claro, demora um tempinho pra fazer efeito. Eu pesquisei, demora de 2 a 3 meses pra começar, e aí é feito esses suplementos. Mas eu acho que é melhor do que nada, né gente? É que nem colágeno, eu tomo colágeno há muitos anos, e a minha pele é bem assim, eu sinto que ela tem uma diferença gigante de quem toma colágeno e quem não toma, sabe? Então eu falei pra ele, eu tô tomando esse daqui, esse ômega 3, ele é da Jean Rosé, uma marca que tá no mercado há anos, que vocês já devem ter ouvido falar. Ele é muito bom, o médico super elogiou, então eu vou inserir ele. E o polivitamínico também da Jean Rosé, vou deixar o link pra vocês aqui, ó, que top. Vem 60 cápsulas, esse aqui você toma uma por dia, e esse daqui você toma duas por dia. Já fica a dica pra vocês, né? Porque como não precisa de receita, desde que você não tenha alergia a marisco, você pode tomar. Não vai fazer mal pra você, porque é realmente vitaminas, né? É coisas que favorecem a nossa vida. E comecei a tomar, porque minha avó toma, né? E aí como ela tem osteoporose, e até o começo eu achei que até podia ser isso, falei, ah, então eu já vou começar a tomar agora, que depois, que chega uma certa idade, gente, já não adianta mais. Eu vejo pela minha avó. Você pode tomar vitamina que for, que ela não faz o mesmo efeito, então a gente tem que inserir enquanto tá mais novo. E aí, é isso. Essa é a resenha do meu, da minha manhã. Agora eu vou rachinar o banheiro, porque está podre. Sim, tá muito nojento. A minha cunhada não lavou, porque ela não teve tempo. Lembra que eu falei pra vocês? Ah, gente, limpei tudo, vou deixar o banheiro pra minha cunhada. Pois é, ela não teve tempo. E eu não vou esperar ela até tempo, porque eu não consigo, gente. Pra mim, banheiro e cozinha, são duas coisas, dois cômodos da casa, que se a gente não limpa, reflete na casa toda. Parece que tá tudo sujo. Eu tenho essa impressão. Eu sempre falo isso pra vocês. Então, me incomoda no nível. Eu vou lavar o banheiro, vou dar um jeitinho na cozinha também, que tá cheio de louça, tem louça pra todo canto. Vou colocar pra lavar também. E é isso, gente. Até porque amanhã eu quero lavar a roupa. Eu vou ficar esperando esse negócio, ah, vai chover e tal. Eu tô segurando, eu não vou ficar esperando chuva, não. Vou lavar a roupa amanhã, eu já gravo pra vocês também, na hora que eu for fazer. Mas é isso. Simbora. Chega de falar. O link das vitaminas tá aqui, tá? Tá na descrição. clica em ver mais, que eu vou deixar o link aqui pra vocês que querem fazer. Lembrando que você tá fazendo... O que a gente faz hoje reflete amanhã. Então, não deixem de se cuidar. Se embora comigo, vamos levantar. Esse sofá tá muito confortável, muito gostoso, me chamando, mas eu tenho que fazer as coisas. tem uma princesa tomando sol. Se ama um solzinho de manhã, é? Como aguenta, gente? Porque se tanto de pelo, a Penélope gosta mais de sol do que a gente. Toma mais vitamina. É vitamina C ou vitamina dela? do que a gente. Né, Penélope? Né? Tá relaxada no chão. Ai, meu Deus, que delícia. O marido tá preparando café ali, ó. Levantou, tá arrumando café. Dona Bombom tá aqui procurando alguma coisinha pra ela comer, porque a gordinha da casa é ela. Penélope é fitness. Se dá uma fruta pra ela, fica feliz. A Bombom quer nem saber. Você dá um pão pra ela, fica feliz. Né, Bombom? Né? A Marinette já está lavando. Vou tomar um cafezinho e depois já tirei tudo do banheiro. Depois é só pegar o banheiro pra lavar. Tchau. 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 Tchau, tchau Tchau Terminei o banheiro, estou toda descabelada, mas uma parte já foi A lava-louça está ali, trabalhando Vou passar um pano agora na casa Preciso passar pano em tudo, porque senão não adianta nada ter limpado o banheiro Preciso sujar tudo de novo, né? E é isso, já está se encaminhando Graças a Deus, gente Estou cansada, mas está valendo a pena O banheiro estava muito sujo, precisava limpar urgente Aí eu vou dobrar ali, dar uma aspirada nesse chão Varrer Aspirar, passar um pano Colocar mais louça na marinete E é isso Acho que... Ai, eu preciso fazer minha unha Eu tenho um vídeo para gravar e eu preciso tacar a unha bonitinha Só que esse esmalte já está super velho E a outra mão já está toda descascada Ó, descascou tudo Mesmo com luva, gente, não sei o que acontece, ó Essas até que não Mas essa daqui, ó É um colso e tudo Vamos lá, então Dar um jeito na... Nossa Está me dando uma dorzinha chata de cabeça? Dar um jeito na vida Porque está muito calor Ai Falei para vocês que estava vendo gelado Vendo-se e foi Ficou calor, gente Um calor Nem parece que é o mesmo dia que estava chovendo Loucura total Vamos aqui, vamos Bora animar I thought I hadn't figured out Believed in us We were meant to be, no doubt A teenage love Everybody else could see The way we were Living in a fantasy When I kissed her I don't know Where we going I don't know At all I don't know How we going I'll be moving On I'll be moving on Gotta let it go Living on my own Making me strong Now I wanna show I can't hold my own See how much I don't I don't know Baby, I don't let it go Uhhh 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 Oh, 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 oh For wasting your time For wasting your time I don't know How we going I'll be moving on Oh, I'll be moving on Gotta let it go Living on my own Making me strong Now I wanna show I can't hold my own See how much I want Better let it go Baby, I'm going to go Uh, 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 uh Meus amores, terminei. Tudo limpinho por aqui. Banheiro lavado. Organizei. Dei uma aspiradinha no sofá, no tapete. Limpei todo o piso, né? Que precisava limpar. Coloquei louça na marinete. Ainda tem umas três remessas de louça pra colocar ali. Mas aí eu vou colocando, né? Vou fazer minha unha agora. Como eu falei, eu tenho um vídeo pra gravar pro Instagram. Então eu tenho que estar com essa unha bonita. Fora que já deu umas lascadas tudo aqui na unha, gente. Eu nem mexi com o produto direto, né? Vocês viram que eu usei nuva. Mas lá no fundo tá organizado. Só tem umas roupas que eu separei as cores. Eu separo a roupa por cor, né? Escura, colorida, branca. E cama. Pra poder lavar amanhã, provavelmente. Amanhã eu lavo tudo. Aí faltou a lã cortar a grama. Que vai ficar pra amanhã também. Porque tá muito quente o sol. Gente, tá muito, muito quente. Fora da realidade. Ele vai ter que fazer bem de manhãzinha. Que é o horário que tá mais fresquinho. Que aí depois dá pra ficar de boa. E aí vou... Falta só a louça e vou fazer a unha agora. Não vou fazer mais nada de relevante. A casa já tá toda em ordem. Espero ter animado vocês. Deixe gostei, se inscreva, ativa o sininho. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Lembrando que o produto que eu falei pra vocês, tá? O ômega 3 e o polivitamínico. O link tá na descrição, tá bom? E a da Sacrato também. Quem tem interesse, vale super a pena. Lembrando, gente, que se você fizer o seu kit, ele vai durar mais ou menos 2 meses. Então se você faz um outro kit e você dividir aí pra 2 meses, você vai ver que não é caro. E vale super a pena. E a gente tá falando de um kit de difusor, que deixa o ambiente cheiroso. Na hora que você abre a porta da sua casa, quando fica fechada assim que você abre, você já sente aquele cheiro maravilhoso. Água pra tecido, que você vai passar nas toalhas. Vai ter sempre as suas toalhas perfumadas, colchão, lençol, forro de cama, sofá e tal. Onde você borrifar vai ficar maravilhoso. E também aquele home spray, que você põe no ambiente depois que deixa tudo limpinho. Então eu já passei em tudo, tá tudo maravilhoso. Só não passei home spray na sala, porque eu não tenho o de... Ai meu Deus, como que é? O de alecrim. Eu só tenho aquela água perfumada. E como eu tô passando ela, eu não quis misturar outro aroma. Mas é isso, tá tudo limpinho, ó. Tudo ajeitado. Climatizador já tá ali limpinho, que depois mais tarde, na hora que baixa o sol... O Alan tá trabalhando agora. Na hora que é baixar o sol e tal, aí ele vem pra sala e aí o climatizador tá limpinho. Fora que como ele é com modificador, né? A gente respira aquela poeira, né? Então tem que tá sempre limpinha a água. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não esqueçam. Deixa o gostei aí, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.